Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A última vitória do Santos no Morumbi foi com time reserva, e no meio da decisão da Libertadores, relembre depois de uma semana inteira de treinos, o Santos volta a campo na tarde deste domingo, quando faz o clássico contra o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer novamente nesta temporada, o Peixe quer jogar no Morumbi, casa do rival mais tricolores, quebra um período de seca de triunfos, o clássico é válido pela 29ª rodada do Brasileirão 2020. Na ocasião, disse o técnico Cuca, então capitão do Santos, entrou em campo com um time puramente reserva. Finais o técnico decidiu usar os suplentes, já que o Sansão, estava em plena semifinal da Copa Libertadores 2020, na qual o Peixe, eliminou Boca Juniors com um placar agregado de 3 a 0, empate sem gols na Argentina e vitória por 3 a 0, vitória na Vila Belmiro nesta temporada, o Santos terminou Brasileirão na 8ª colocação, com 54 pontos. O gol alvinegro no clássico, caiu pelos pés do Meia Jobson, que atualmente joga no futebol árabe, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Ele recebeu de Arthur Gomes na lateral esquerda da área, furou a defesa do São Paulo, e insistiu em bater o escanteio de Thiago Volpi, para garantir a vitória do Santos. Outras quatro opções. Destes, ele foi derrotado três vezes. Ele também conseguiu um empate. Nesse período, o alvinegro praiano sofreu 10 gols e marcou apenas 3. Por fim, o clássico entre Peixe e Tricolor será no próximo domingo, às 16h no Morumbi, em São Paulo. O time da Baixada, é o 13º colocado do Brasileirão com 16 pontos, enquanto o rival é oitavo com 22 pontos. Santos FC, 13 de julho de 2023. Usamos Coquiz para fornecer uma experiência mais relevante, armazenando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em Aceitar, você concorda com o uso de todos os Coquiz. Conheça nossa política de privacidade. Este site usa Coquiz, para melhorar sua experiência durante a navegação pelo site. Destes Coquiz, os Coquiz categorizados como necessários, são armazenados no seu navegador, pois são.